Olha, quando você identificar esse carro nas ruas, na Baixada Santista, né? Pode ter certeza que você vai fazer um bom negócio com a Auto Recompra Baixada Santista. Uma empresa que só compra carros, motos, ônibus, frotas, táxi, motorista de aplicativo. Então é o seguinte, você quer vender o seu veículo? Vem direto na Auto Recompra Baixada Santista. Eu estou na unidade que fica aqui, ó, lá na Praia Grande. Aqui na Praia Grande é número 13.835, aqui na Kennedy, bem próximo ao supermercado Cuca, fácil de você encontrar. Os telefones vocês já estão visualizando na fachada, tanto Cicinho, Pedrinho e Michel, mas eles estão na tela aí pra você. É claro que eles têm aquele slogan, lugar certo, onde você vai vender o seu carro, eles pagam à vista, mesmo com dívida, mesmo com débito. E outro, ó, carro que acabaram de comprar, que bacana. Não importa aí qual tipo de carro que você tenha, não importa a marca, não importa o modelo, pode estar com restrição, com multas, com prestações em atraso. Isso não é problema, eles colocam tudo em dia e você com certeza vai fazer um bom negócio. Um detalhe, hein, quando você vai vender o seu veículo, normalmente você vai ter um custo de cartório pra transferir o carro ou a sua moto, enfim, pra outra pessoa, né, pra quem tá comprando. E também na perícia, é um custo que você vai ter, até mesmo na locomoção pra ir embora, enfim. Esse custo não existe aqui na Auto Recompra Baixada Santista, porque eles absorveram, então você não vai ter esse custo. É por conta da Auto Recompra Baixada Santista. Em Santos, a unidade 1 fica na Joaquim Távora 496, e em pré-grande a unidade 2, na Presidente Kennedy, 13.835. Auto Recompra Baixada Santista, aqui é o seu lugar, bem pra cá. Auto Recompra Baixada Santista.